Olá gente linda! E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a dieta da Adele Como é que é essa dieta, por se ela funciona, minha visão como nutre e por que a Adele emagreceu tanto Espero muito que gostem e vamos para o vídeo Todo mundo lembra, então já chorou cantando Someone Like You ou Remember When ou qualquer música da Adele E a gente tem ela como um ícone, né? Ela é uma cantora muito famosa e ela sempre teve aquela aparência mais cheinha E do nada, ela não posta muitas fotos no Instagram, de repente ela postou uma foto bem mais magra O que chocou todo mundo, todo mundo se perguntou qual foi a dieta que ela fez, o que ela fez para seguir com isso E quando eu estou gravando agora não tinha nenhum dado 100% falando sobre Mas ela comentou que fez essa dieta que chama Steer Food Diet Peraí que eu vou conferir, acho que fala Steer Food Diet, eu não sei, enfim, o nome está aqui É essa dieta que todo mundo está falando que ela fez Essa dieta, eu pesquisei um pouco para saber sobre, né? O que eles comentam que ela funciona, como é que ela funcionaria Ela seria uma dieta onde você incluiria exercício físico, preferiria alimentos que foi uma natura, né? Os alimentos mais integrais, a sua maneira mais integral Ele pede para você, eu não lembro certinho, alguns dizem que tem que fazer jejum, alguns falam que não Mas enfim, essa dieta tem os três primeiros dias com mil calorias, né? Então os três primeiros dias a pessoa consumiria só mil calorias E preferiria carnes magras, frutas, aquela coisa que nós já estamos acostumados a ouvir E depois até o dia 15 ficaria em torno de 1500 calorias E depois você só se mantém, então esse seria o período de perda de peso Essas duas semanas E depois você mudaria a sua alimentação Porque você tem que preferir alimentos mais integrais Na sua maneira mais íntegra, né? Então alimentos de verdade, evitar industrializado, evitar açúcar Ah, eles cortam açúcar e farinha também, se eu não me engano E processados, né? E você continua, não tem muito limite de caloria Depois nessa dieta de manutenção Na teoria é tudo muito bonito Mas o que seria essa dieta? Nada mais é do que uma coisa super restritiva E nessa inclusive eles colocam números O que eu acho muito perigoso, tá? Quando eles lançam as dietas tipo low carb, jejum Dificilmente se coloca números na hora das calorias E nessa foi colocado números Eu fiquei bem preocupada com isso, tá? Já vou explicar o porquê Mas colocam números e seria uma dieta por um tempo Por isso que chama dieta mesmo Porque ela é só por um período de tempo Porém, o final na manutenção Ela pede para você continuar seguindo Ela sem contar as calorias Mas continuar seguindo para o resto da vida Para manter o peso Que é o que a gente já sabe Que chama reeducação alimentar Que é melhorar o seu dia a dia Que é excluir açúcar Excluir gordura ruim, né? Preferir só fontes de gordura boa Preferir os alimentos de sua maneira integral O que todo mundo está falando hoje em dia Comida de verdade mesmo Excluir processado açúcar e farinha branca Que é uma coisa que todo mundo já sabe que tem que fazer Eles só botaram outro nome Para vender mais livro agora Com outra dieta Bruno, mas você acha que a Adele emagreceu por causa disso? Não Eu acho que talvez Ela achou esse nome nessa dieta Para falar para as pessoas Para talvez as pessoas Pararem de incomodar ela Para falar nisso Porém, eu já soube Que a Adele está procurando mudar o estilo de vida Desde que ela engravidou Há vários anos atrás Então ela já vem buscando Inclusive, até ela tem uma personal Que era brasileira Pelo que eu soube Ela vem fazendo pilates Ela gosta muito de fazer pilates Ela incluiu no dia a dia Ou seja, ela incluiu atividade física E ela já mudou a alimentação dela há muito tempo Então isso é um processo É que ela não posta foto com frequência Então ninguém viu essa evolução dela Eles simplesmente só viram ela bem mais magra E por isso todo mundo acha que essa dieta É a milagrosa da vez Porém, ela nada mais é do que qualquer outra dieta Que a gente já conhece Nada mais é do que uma dieta nova Falando das mesmas coisas E falando para as pessoas fazerem uma restrição absurda Por um período curto de tempo Que eu sou completamente contra Se for analisar uma coisa boa dessa dieta É que ela exclui alimentos que não são tão bons Que a gente sabe que não são tão bons Que são industrializados Que é o açúcar refinado E pede para dar preferência para a comida de verdade Isso sim, eu acho que a gente pode fazer Excluir Eu acho muito péssima essa palavra Então, não é para excluir o açúcar Meu Deus, nunca mais vai comer Mas tirar do dia a dia, né? Preferir consumir seus alimentos mais in natura possíveis Então, preferir para consumir batata Aipim, arroz integral Feijão Os legumes As saladas As frutas As verduras, né? As coisas com fibra Preferir esse tipo de coisa E evitar industrializados O que a gente sempre já falou Porém, você colocar uma caloria Que a pessoa pode consumir no dia Por exemplo, os três primeiros dias Que se coloca mil calorias Gente, mil calorias É muito pouca caloria Vocês não têm ideia O quão pouca caloria é mil Tipo assim Mil calorias dá Mil café da manhã e mil almoço, talvez Sabe? É uma coisa assim absurda de pequena Então a gente precisa cuidar muito com isso Por quê? Eu não entendo como as pessoas colocam o número Juro para vocês Para quem entende um pouco de nutrição No caso, eu sou formada em nutrição Não tem sentido Você colocar um valor fixo E passar isso para todas as pessoas do mundo É simplesmente sem sentido algum É a mesma coisa que você falava Todo mundo Que todo mundo tem que ter 1,70 Não dá Tem pessoas que tem 1,80 Tem pessoas que tem 1,62 Tem pessoas que tem 1,50 Tem pessoas que tem 1,45 Tem pessoas que tem 2,10 Então não tem como você colocar Que todo mundo tem que comer mil calorias Que a caloria depende da sua altura Depende do seu peso Depende do seu número de vida Depende de muita coisa Gente, com mil calorias Eu tenho 1,62 Eu sou super miudinha Super pequenininha Se eu comesse mil calorias por dia Por três dias Eu tenho certeza absoluta Que eu ia desmaiar Sem brincadeira Eu ia mesmo Então assim Imagina para quem é um pouco mais alta que eu Que precisaria de mais calorias Ou um pouco mais ativa que eu Meu Deus A pessoa vai passar muito mal Então não se pode seguir esse tipo de dieta Tá? As 1,500 calorias ali depois Nas duas semanas Eu até conseguiria viver Mas porque eu sou muito pequenininha Então a minha O metabolismo basal Para eu ficar estática Vegetando Sem fazer nada É de 1,200 calorias Tá? Então você pensa Nos três primeiros dias lá das mil Eu que sou uma pessoa Que tem 50 quilos E 1,62 Já teria que comer menos Do que eu gasto Só para ficar estática parada Então pensa como o metabolismo Não deve sentir um baque Você fazendo isso Mas tudo bem Depois Quando for para as 1,500 calorias Eu fazendo atividade física Que eu faço Também estaria em déficit calórico Tá? Porém Tem gente Que não estaria em déficit calórico Com 1,500 calorias Entende? Talvez se a pessoa for menor que eu Ou não fizer a jurada de física Tiver a minha altura e meu peso E for uma pessoa sedentária Por exemplo Ela não está em déficit calórico Com 1,500 calorias Então ela não vai perder peso Então é muito relativo Você colocar valor de caloria Para todo mundo seguir É tudo muito individual Estou criticando a Adela De maneira alguma Eu acho que sim Ela fez uma mudança No estilo de vida dela Eu acho incrível Ela ter essa vontade De ter mais saúde Porque percebeu Que o excesso de peso Lá atrás Estaria prejudicando ela também Então eu acho super legal Ela ter mudado a vida dela Tá? Por uma escolha dela Por saúde Por enfim O que eu estou criticando É esse tipo de dieta pronta Que mais uma vez Tem mais uma no mercado Que vai confundir as pessoas E que vai mais uma vez Fazer as pessoas Terem aquele efeito sanfona De tentar fazer a dieta Essa bonita Agora que está na moda E daí depois não conseguir Ou não perder o peso Que queria Se frustrar Voltar a comer O que comia antes Fazer mais um efeito sanfona O metabolismo vai de novo Se prejudicar Depois vão para os consultórios Super estressados Super... Às vezes nem vai procurar um nutricionista Porque simplesmente acha Que dieta não funciona Gente Dieta funciona Porém É uma coisa que você tem Que tem um acompanhamento nutricional Não é uma coisa Que você pode simplesmente Pegar na internet A pessoa tem que te estudar Então por exemplo Quando eu faço minhas consultas Eu estudo a pessoa Pergunto sobre a genética Sobre o estilo de vida Faço toda uma avaliação Tanto na vida dela Na rotina Quanto na alimentação dela Para a gente saber exatamente O que ela pode comer O que ela não pode comer Como pode mudar a vida dela Então procurem um profissional Que vocês confiem Que vai estudar a vida de vocês Tem muita gente que tem trauma Dos nutricionistas Que antes puxavam dieta pronta Da caveta Os profissionais estão vindo Cada vez mais atualizados Com uma pegada diferente Então busque Pesquise um nutriente Antes de ir Mas busque alguém Que você confie Que vai poder ajudar você A mudar o seu hábito de vida Até agosto Estou fazendo dia Consultas online Se tiver interesse Em fazer uma consulta comigo Você pode entrar em contato No contato BrunaHarmel ArrobaGmail.com Que eu passo mais informações Para vocês Espero muito Que tenham gostado Não se esqueçam De dar um like Se inscrever no canal Me seguir nas redes sociais Um super beijo Até a próxima Tchau